Olá, meus amigos! Bem-vindos a mais um Minuto do Vinho Especial. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente aqui, que é Natal. Nós temos um convidado especialíssimo aqui, Osmar Antônio. Tô invadindo hoje aqui o Minuto do Vinho. Veio bater bola com a gente hoje aqui. É verdade, e conhecer um pouquinho, né? Só que não é sobre futebol, é sobre vinho. É sobre vinho, pra absorver aqui, tentar aprender um pouquinho hoje sobre vinho, né? Porque por causa de você e do Ferlin, em casa não falta vinho mais. Pô, que beleza, que maravilha. Virei um bebedor de vinho. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Então hoje é o seguinte, é especial mesmo, porque nós vamos fazer uma harmonização aqui. Opa! Então hoje eu vou aprender. Isso, exatamente. Você vai saber como é que você combina um prato com um vinho, né? Pode ser um vinho tinto, um vinho branco ou um espumante. Que é o que nós temos aqui, que é uma cava. O Ferlin vai falar do prato e vai falar da cava que nós temos aqui. Pois é, Osmar. Isso aí que nós estamos bebendo aqui é uma cava. Toda cava é espanhola e ela é feita... Essa é uma freshené, cordão negro. E ela é feita com três uvas, ali da região, que é a charelo, a parelada e a viura. São três uvas especiais ali da região onde é feita as cavas. Então eu já aprendi, desculpa Rocha, eu já aprendi que cava é o sistema de produção. É, cava é o nome dado ao espumante espanhol. Ao espumante espanhol. Ou o champanhe espanhol, só que não pode falar que é champanhe. Não pode falar que é champanhe, tem que ser cava. Porque champanhe não é de champanhe. Mas o método da cava é idêntico do champanhe. É pelo método champanhe no ase, que nós chamamos. Que é o método clássico, que é a segunda fermentação que transforma o vinho tranquilo num espumante, é feito dentro da própria garrafa. Então toda cava é espanhola. Cava é espanhola. Quando se lê no rótulo cava, ele é obrigado a ser da Espanha. Se tiver cava nos Estados Unidos, é falso, é errado, não está correto. Especificamente é o seguinte, nós escolhemos essa cava por causa do prato. E ele vai falar que cada uma tem harmonização também com a cava. A cava é um espumante um pouco mais estruturado, vamos dizer, que outros espumantes. É diferente, por exemplo, de um prosecco. O prosecco também é um espumante, mas só que é mais leve, é mais frutado. Esse aqui não, esse aqui já é um espumante para ser acompanhado com comida. Com o primeiro prato, com a base de peixes e tal. E até algum prato mais estruturado e final. Até a sobremesa também. Até a sobremesa. Uma boa cava, você começa e termina um jantar. Não há necessidade de você pôr outro vinho. Mas sempre é legal. Esse é um hábito que nós não temos aqui no Brasil, viu Osmar? É. Em vários lugares do mundo você vai, é finalizado ou com o champanhe ou com o prosecco, como o Ferlin falou, ou com uma champanhe, ou com uma cava. Sim. Você fecha a janta brindando dessa forma. Então, por quê? Porque como ela tem uma boa acidez no final da janta, ela vai dando uma limpada e você sai do jantar. Deixa até o paladar, vamos dizer assim, limpo para você tomar um cafezinho ou fumar aquele charuto. Isso. Que as pessoas gostam, muitas vezes, depois de um jantar, é ainda fumar um charuto e tomar um vinho do porto, um vinho madeira, alguma coisa. Mas o jantar, encerrando com mais cava... Mas não temos esse hábito aqui no Brasil. Não. É um hábito muito bom, muito salutar, bacana. Mas aqui no Brasil eu ainda não, eu pelo menos não vejo as pessoas praticando. É raro, é raro você fazer desde o início até o final. Agora, o prato que nós temos aqui, ele é perfeito para essa cava aí. Que é? Que é o que nós vamos comer? Isso, o que nós vamos comer é um crudo de atum. De atum. Com pizzarela e bolo de laranja. Essa cava que combina, harmoniza bem. Mas alguns outros espumantes nacionais também, Osmar. Muitas vezes até nós estamos falando de cava, cava, mas existem outros espumantes nacionais que vão muito bem. Desde que tem essa característica aqui. É, que tem essa característica de ser mais encorpado. Mas hoje o Brasil já produz esse... Brute extra. Tem. O Brasil produz na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense. Em Caçador também, o Vilá de O Grande produz um belo espumante que harmonizaria tranquilamente, se nós estivéssemos com ele aqui, com o prato que nós vamos comer hoje também. Agora uma pergunta técnica, né? Porque nós não podemos aqui no Brasil, por exemplo, usar o nome champanhe comercialmente, né? Em lugar nenhum do mundo. Só lá na França. Só na França. A cava também é um nome comercial registrado da Espanha. Da Espanha. Exatamente. E no Brasil é espumante. Espumante. Então o que se produz aqui é espumante. Como nos Estados Unidos, na Argentina... Cada um tem o nome... É espumante. É espumante normalmente. E antes era a Serra Gaúcha que produzia os bons vinhos, a espumante. Agora Santa Catarina também tá... Também. Também entrou. Eu diria pra você que pode inclusive marcar que o melhor vinho do Brasil ainda não foi feito. É. Mas ele vai ser feito. Em Santa Catarina. Em Santa Catarina. São Joaquim. Vinho tinto. É dali que vai sair o melhor vinho do Brasil. Mas precisa tempo. Vinho tinto. Não é assim. Não é assim do dia pra noite que se faz 10 anos, 15 anos, 20 anos. Muito mais. Mas isso é o que? Pode escrever daqui 30, 40 anos. Os grandes vinhos do Brasil tinto vai sair ali de São Joaquim. Mas por que é? É frio? Você pega por exemplo as regiões... O Terruaia próprio. As regiões da Espanha, a Borgonha. Quantos séculos os freis ficaram estudando o solo, mudando a sepa, plantando, até achar a sepa de uva que naquele lugar, naquele lugarzinho ali ela se desenvolvia melhor. E hoje é tudo pro metro quadrado. No Brasil nós estamos começando, então nós vamos melhorar muito nisso ainda. Com certeza. Você falou, Fili, 40 anos, 30, 40 anos. Ah, sim. É demorado então. Fazer um grande vinho não é assim do dia pra noite. Eu diria que é 100 anos, 150 anos. Até mais. Mas com 30, 40, você já, vamos dizer, tem a noção e já tem as pareiras prontas pra extrair todos os nutrientes da terra pra passar pro vinho. Porque antes disso as raízes ainda não estão em contato com todos os nutrientes. Isso depois de você descobrir qual é a sepa de uva que vai melhorar. Que vai melhorar naquela região. Entendeu? Então ali houve um estudo muito grande, né, Rocha? Tem que saber das chuvas, do vento, da insolação, a noite... E São Joaquim foi previsado com isso. E São Joaquim é o lugar mais frio do Brasil, né? Exatamente. Tem isso também em contato. E do espumante lá em Caçador. Vila de Rio Grande produz um excelente espumante. Também Rio Grande do Sul, claro, Serra Gaúcha produz. Agora, o que você falou de frio, é que a maturação muitas vezes as pessoas se confundem. Que tem que ser quente, bastante quente. Ela tem que ser quente, tem que ter inversão térmica. Tem que ter duas temperaturas durante 24 horas. Aí você consegue fazer uma maturação completa. Durante o dia, calor. Bastante calor. E a noite tem que cair a temperatura. Aí fica perfeito. Fica perfeito. Nós temos que ir para o intervalo, senão estoura o tempo. Voltando em seguida, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Então voltamos dessa feita para harmonizar aqui no Minuto do Vinho Especial. Ferlinde, escreva o prato primeiro. Nós estamos aqui com um crudo de atum, com mozzarela de búfala, com laranja e um molho com manjericão. Bom, já tem laranja aqui. Tem gente que fica tentado a colocar um pouquinho de limão. Isso é recomendável, né? Pois é. Eu não recomendaria. Se não tiver, vamos dizer assim, com o vinho correto, não há necessidade. Como nós estamos aqui com dois vinhos que vai harmonizar, inclusive, estamos com duas opções. E as duas opções vai harmonizar, eu não colocaria limão nenhum. Mas se você quiser colocar uma gota ou outra de limão, beleza. Mas não há necessidade. A primeira opção é a cava. Isso. Certo? Eu diria que combina perfeitamente. Até podemos fazer agora. Nós estamos aqui com um rosê. Aliás, esse rosê, ele tá lindo, né? A cor dele. Esse é um vinho... É o tipo de rosê que eu gosto. Exato. Eu não gosto daquele rosê muito rosêzinho assim. Muito clarinho, né? Eu gosto de rosê intenso desse jeito. Esse é um rosê, um pittine da Toscana. É um vinho feito pela pittine, que se chama Memoro. É um vinho pra você tomar, vamos dizer, é um vinho coringa. Que eles fazem, quem traz aí a importadora 20. É... E que ele harmoniza com tudo que é prato, quando você tem dúvida. Use o rosê que você vai se dar muito bem. Agora explica pros nossos telespectadores. Por esse motivo que eu tô colocando aqui hoje, pra harmonizar. Pro Osmar entender aqui. Por que que alguns rosês ficam desse jeito, bem assim... É... Mais intenso a cor. E outros ficam bem ralinhos. É... Esse é o... Vamos dizer assim... É o enólogo que determina a cor do vinho rosê. Porque a cor é determinada pela fermentação com as cascas junto, né? Então, se tirar as cascas da uva quando tá fermentando, ele fica um vinho branco. Mesmo de uvas tintas, né? E quando você quer fazer um rosê, eles deixam fermentar tipo 10 horas, 12 horas. Cada enólogo determina o tempo que vai ficar fermentando junto e separa os sedimentos. Separa essas cascas e ele vai ter o rosê com a tonalidade diferente. Aí varia de enólogo pra enólogo. Então, esse tempo que vai ficar a casca ali... Fermentando é que vai dar... É que dá a cor. Determinar a cor do vinho. A cor do vinho. Então, aqui tem um pouquinho mais de etanino do que teria um vinho mais clarinho, como o Rocha falou. Bom, esse aqui agradou. Então, o enólogo aqui agradou você, né Rocha? Gosto que gosta, né? É... Agora, nós temos imagens da preparação do prato. Nós temos aqui no Celaví o Roabar, na época do verão. É um bar de frios e cruz que, por cerca de uns 3 meses, a gente prepara alguns pratos frios assim. Algumas coisas bem frescas, como ostras e peixes. Esse ano, uma das novidades é a mozarela de búfala. É feita tradicionalmente por um italiano aqui em Curitiba. E eu vou mostrar um prato pra vocês hoje, que é um cru de atum com a mozarela de búfala fresca, gomos de laranja e manjericão. Vamos fazer a harmonização, né? Degustando, vamos fazer a harmonização. É, mas eu queria todo mundo pra saber, ó. Veja que coisa. Até eu quero ver, do Osmar, lindo. Coricasa. Ela mandou uns talheres aqui, personalizado. É, foi personalizado. Olha o meu R aqui, ficou bonito, ó. O meu ficou de esporte. Foi muito legal. Olha, achei uma coisa muito chique aqui. Bom, vamos lá. Vamos. O que nós temos aqui então? Vamos lá. Realmente aqui é um atum natura, né? Um atum fresco. É, ele é feito como se fosse um tartar, né? Esse crudo é como se fosse um tartar. E com essa mozarela de búfala, eu acho que é uma coisa maravilhosa. Acho, não. O que eu já provei é muito bom. Eu não sei esse prato aqui. Vamos provar agora. Muito bom. Com a cava está perfeito. Um prato maravilhoso. Com a cava está muito bom. Com o nosso chefe... O Giuliano. O Giuliano, exatamente. O nosso chefe Giuliano está de parabéns por essa entrada maravilhosa, crudo, de atum. Vamos ver se harmoniza aqui. Ou melhor, vamos ver qual harmoniza melhor. Eu acho que harmoniza com os dois, mas pode ser que... É um prato super leve. Ele vem com o atum cru. Exatamente. E um queijo branco na base. Aí tem o tempero. É. A laranja. Com a cava eu achei... Esse molho de manjericão, Rocha. É... Dá um pequeno toque, né? Não. Olha. Olha, vai ser difícil a gente dizer... Qual que é a harmonia, né? Com qual os dois estão harmonizando melhor. Está muito bom. Vamos ver. Com a cava já deu certo. Harmonizou muito bem com a entrada. Olha, para o Natal... Eu não tinha nem ideia do que era a harmonização. Hum. Não imaginou, né? Eu aprendi. Fantástico, hein? É. Imagina que ia ser bem tratado assim no Natal aqui, né? Ah, mas... Foi uma honra, né? Quando eu recebi o convite eu falei, eu tenho que ir. Agora, eu quero vocês um dia no tempo essa e também no CNT Esporte. Vamos levar vinho para beber lá no teu programa. Vamos fazer? Vamos tomar vinho também no tempo essa. Para ensinar até para o pessoal... Vinho e futebol. Vinho e futebol. Exatamente. Você e o Ferlin já vão marcar. Nós vamos fazer um domingo especial. Se você pudesse ir no estádio de futebol, levar as suas taças, a sua garrafa de vinho, sentar lá, pôr um queijinho do lado... Não. Fantástico, fantástico, fantástico. Quem sabe um dia pode acontecer, né? Então, vamos fazer o seguinte. Agora, no programa de final de ano, nós vamos fazer um programa especial com vocês dois e com vinho, com queijo... Vamos fazer uma harmonização no programa. Combinado? Combinado. Combinado, homem. Você pode fazer, porque você vai para o local de transmissão do jogo, no futebol, lá na tua cabine. Sim. Lá você pode levar uma garrafinha de vinho, queijo, enquanto você está transmitindo. Não, imagina. Você acha que o pessoal vai querer frequentar a minha cabine, né? Porque é muito bom. Olha, o Ferlinho, finalizando aqui rapidamente, porque nós estamos morrendo no tempo. Pois é. Essa harmonização, Osmar, ela se dá porque o que nós precisamos aqui é um vinho que tem uma boa acidez, entende? Esse arrozê tem uma boa acidez e o champanhe é obrigado a ter sempre uma boa acidez. Por isso dispensa, então? Por isso dispensa o limão. Por isso dispensa o limão, porque ele está harmonizando perfeitamente. Pronto. Isso é o ideal. Isso é o ideal. Tudo ótimo. Um brinde. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. E até a próxima, meus amigos. Um abraço. Feliz Natal. Feliz Natal.